Conhecendo a armadura de Deus Abra sua Bíblia, por favor No livro de Efésios, o apóstolo São Paulo Escreve 14 epístolas De Romanos ao livro de Hebreus E nesta profunda, intensa, arrebatadora epístola Dos Efésios Nós estamos estudando versículo por versículo E que em breve voltaremos Depois que ele falou de eleição, de predestinação De soberania, de batismo no Espírito Santo Da santidade Falou de problemas de marido, mulher, lares, pais, filhos Servos e senhores Ele faz uma grande Mas muito grande adumestação Sobre a armadura de Deus Vamos ler então o que diz a palavra Quanto ao mais cedo fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta Não é contra sangue e carne E sim contra principados, potestades Dominadores deste mundo tenebroso Contra forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomei toda a armadura toda Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo Permanecer desinabaláveis Estai, pois, firmes Singindo-vos da verdade Vestindo-vos da coraça de justiça Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podeis apagar Todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus E com toda a oração Com toda a súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para isto, vigiando com toda a perseverança E súplica Por todos os santos Que esta palavra Magnífica Profunda Intrigante Instigante Lhe seja revelado Lhe seja revelada esta noite Como voz de Deus para a sua vida Oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Eu subo a este altar Esta noite Absolutamente em paz contigo Com uma vida santificada Com a minha mente De Cristo ativada Com meu coração Circuncidado pela palavra E absolutamente submetido Perante a incapacitação da minha vida Eu sou incapaz De pensar em coisa alguma Se do céu Não me for revelado A minha suficiência Vem de Jesus Por isso Usa-me Deus esta noite Mais uma vez As minhas cordas vocais Para poder ser uma bênção E ser o mestre da vida Deste povo Em nome de Jesus E o povo do Senhor Diga Amém Amém E amém Glórias a Deus Obrigado bispo Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Eleitos Pela vontade Soberana de Deus Atraídos e chamados Por ele Selados e santificados Selados para o dia Da redenção Meus filhinhos A pergunta natural Que nós estamos fazendo Desde que começamos a falar Da armadura de Deus É Como Vestir Estas seis peças Da armadura Que eu estou mostrando De forma visual Mas que tem a ver Naturalmente Com as questões Espirituais Como vestir Esta armadura Que Deus deu Ao povo Dele Para Lutarem Diz que há uma luta Diz que há uma batalha Espiritual E a única forma De sermos E sairmos Vitoriosos Nesta guerra Nesta batalha Nesta luta espiritual É Vestirmos Esta Armadura Então vamos lembrar O que que Paulo disse Em primeiro lugar Ele diz assim Revesti-vos De toda Armadura De Deus Porque há momentos Na vida Que vocês passarão Por ciladas Então ele disse Revesti-vos De toda Armadura De Deus Para poder Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Então não há Nenhuma possibilidade Zero De uma pessoa Ficar firme Quando vem Uma cilada Do diabo Se ela não estiver Revestida Da armadura De Deus Não há Estão aí Mais de 15 milhões De crentes No Brasil Desviados Porque Não estavam Revestidos E não sabiam O que é Uma cilada Que eu vou explicar Daqui a pouco Então Paulo disse Que eu tenho De estar Revestido Toda Armadura Quer dizer Toda Significa Que eu não Posso ter Brechas Lembre-se Lembre-se Que ele está Falando Do soldado Romano Que vai Para a guerra Que usa Uma armadura Conforme Que eu lhe vou Mostrar Depois ele Diz No versículo 13 Portanto Tomai Toda Armadura Veja Na primeira Parte Ele diz Revesti-vos Por causa Das ciladas Olha agora Para mim Por favor Revesti-vos Por causa Das ciladas E agora ele diz Para que você Possa resistir No dia mau Quer dizer Que Há ciladas Há dia mau Eu só posso Resistir Se eu estiver Revestido Desta armadura Eu só posso Ficar Realmente Vencendo E ser um vencedor E permanecer Inabalável Se eu tiver Toda Armadura De Deus Diga Toda Armadura De Deus Então meu amado Eu me revisto Desta armadura Como apóstolo Através da oração É o que eu quero Caminhar esta noite Então vamos lá O que diz Efésios 6,18 Já vimos As seis peças Que eu vou mostrar Daqui a pouco Agora ele diz Que essas seis peças Têm que estar envolvidas Com oração Olha Toda A oração Toda Diz que Com toda A oração E súplica Agora olha Orando em Todo o tempo Toda a oração Todo o tempo No espírito E para isto Vigiando em Toda A perseverança E súplica Por todos os santos Os senhores estão Entendendo Que nós temos Que estar Engajados Nestas questões Dos todos Pois isto Se trata De uma guerra Espiritual Ele disse Que depois De você estar Revestido Da armadura Você tem Que ter toda A oração Em todo O tempo Em toda Perseverança Por todos Os santos Significa Que isto Não é Uma opção Que de vez Em quando Eu me enquadro Isto tem que ser O meu modo De vivente E eu lhe recomendo Irmão Irmã Não trata Este assunto Sabe Com um pouquinho De desleixo Foque Nisto Aqui Porque isto E este tema Que nós já estamos Estudando desde domingo Que vai gerar Pessoas Tremendamente Vencedoras Então Pastor E quando É que eu Começo Com toda A oração Com toda A súplica Para que eu Me revista Da armadura De Deus Eu tenho que Então entrar Em toda A oração Eu venho Recomendando A igreja Que você Se engaje Numa vida De oração Antes do Solo aparecer Porque não Há como Você ter Uma vida De oração Com a sua Casa Cheirando A feijão A panela De pressão Assoviando O cachorro Da vizinha Latindo O vizinho Colocando O furador Para colocar Quadros Na parede Contigo Atua Telefone Tocando Sem vez Amado Isso você Nunca seguirá Como uma vida De oração A bíblia diz Em marcos 1.35 Tendo-se Levantado Está falando De Jesus Alta madrugada Saiu Foi para um lugar Deserto E ali Orava Então Jesus Tinha uma Forma De oração Ele se isolava Alta madrugada Significa Significa Que antes Do sol Vir É o momento Mais propício Eu vou dizer Que isto é um pouco Difícil no início E eu tive Que pedir a Deus Que inclinasse O meu coração Que eu não Ficasse lá Com o despertador Dormindo Tocou o despertador E vai orar Mas que isto fosse Uma predisposição Do meu relógio Biológico Com Deus E não Deu outra Amado O Senhor O Senhor Tem me acordado Exatamente Às quatro Horas da manhã Quatro e picos Eu estou No meu escritório De joelhos Em oração E eu descobri Eu sempre Orei em todas as horas Mas a hora De maior intimidade Para eu começar Toda a oração E súplica Não pode ser Quando as panelas Já estão batendo Dentro de casa Na minha casa Batem a mesa Panela E a máquina De lavar E a centrifugadora E faz uma barulhada O cachorro da vizinha O papagaio Não dá Aí você não tem Vida de comunhão Com Deus Então eu lhe recomendo Com muita ética Que os senhores procurem Pedir a Deus Que incline os vossos corações Para você Encontrar O lugar secreto Com Deus Não fique deitado Porque não funciona Você vai ressonar Saia da sua cama E vá para um canto Na sua sala Enfim No seu escritório Se você estiver em casa Procure um isolamento Ainda com noite fechada Isso significa Que você não vai poder Dormir três da manhã Para acordar quatro ou cinco Você vai ter que ser disciplinado Também nesta área Então Começando em toda a oração Ainda Alta madrugada Eu creio que esse é o momento exato Eu creio Agora eu estou Uma pequena luta Que é com o meu Ar-condicionado Escritório Ele grita De vez em quando Eu tenho que desligar Depois aumentar a temperatura Depois diminuir Eu ainda estou Numa guerra Com o ar-condicionado Mas eu estou Bem já adaptado Porque O despertar Em alta madrugada Já está resolvido Na minha vida Então vamos lá Falar agora um pouco De cada peça Versículo 14 Diz assim Estái pois firme Singido-vos Com a verdade Singir Tem a ver com o que? Um cinto De segurança Que o soldado romano Colocava Então o soldado Dois firmes Firmes Diga firmes Singido-vos Singindo-vos Com o cinto Com a Verdade A primeira coisa Que você tem que fazer É começar a declarar Em oração Que você crê Naquilo que a Bíblia diz Quando perguntaram A Jesus Jesus O que é a verdade? Jesus disse A minha palavra Então todas as minhas orações Começam com um período Intenso De louvor De adoração Eu imprimi Muitos versículos De glorificação A Deus Da majestade De Deus Da soberania Eu Entro em contato Leio na Bíblia Eu exalto Glorifico E depois Eu começo a dizer Em oração Eu creio Na tua palavra Como a única verdade Amado É essencial Você ter este cinturão Da verdade Porque senão Você mistura um pouco Da Bíblia Com um pouco Dessa garotada Influencer Que estão aí na internet Nas mídias Você começa a entrar Num processo De acreditar Em coisas Que não estão Na Bíblia E um pouco Disse Um pouco Daquele Um pouco De fermento E vai a verdade E você tira o cinto E você não tem proteção Nem segurança Eu acredito Que o povo Do nosso ministério Sabe Que este ministério Prega a verdade E você tem que começar Pela manhã Na tua oração Diz que é singido Com a verdade Senhor Senhor A tua palavra É a verdade Eu não duvido Da tua palavra Eu não começo A dizer Que diz Uma coisa Do diabo É coisa De cão guloso Eu não luto Contigo Eu creio E quero A verdade Na minha vida E digo Te diante De tua presença Majestosa Que eu creio Na verdade Todos os dias Você tem que estar Singido com a verdade Porque senão A mentira Entra na tua vida Depois ele disse Você tem que Vestir A coraça Da justiça Então nós mostramos Que o guerreiro Olha estas peças Lindas Feitas pelo meu Ciro Meu mestre Ciro Diz que o soldado Romano Ia para a guerra Com o cinturão E com uma coraça Que protegia Diz que é uma coraça Que protegia O coração O peito Então isso tem a ver Com o que? Da questão espiritual Porque essas peças Todas tem a ver Com questões espirituais Então ele disse Você veste A coraça da justiça O que quer dizer isto? Coraça da justiça Você tem que agir Sempre Baseado No que Deus diz Você tem que Declarar O que a palavra Deus diz Porque esta é a forma De você Proteger O teu coração Se você não tem Uma proteção Do coração É no coração Que nós aprendemos A contar Os nossos dias E coração Espiritual Não é esse Músculo cardíaco Que fica Bombeando Não sei quantos litros De sangue Por dia É lá Onde Deus É íntimo Contigo Que chama-se O coração Que não é Músculo cardíaco É uma área Da nossa vida De intimidade Com Deus Tenho que estar Sempre vestido E uma coraça Aí Porque é aí Que muitas vezes Os dardos entram O indivíduo ama A Deus E no dia seguinte Vira-lhe as costas Porque o seu coração Não está mais Em linha com a palavra Depois ele diz Calçai Versículo número 15 Calçai os pés Com a preparação Do evangelho da paz Então o soldado romano Ele usava Umas sandálias Especiais E estas sandálias Dizem os historiadores Que alguns aqui Tinham até uns Tipos Uns pregos Para que ele não Escorregasse Nas batalhas Então estas sandálias Este calçado Ele diz que é um calçado Com a preparação Do evangelho da paz Significa o que após Que eu tenho que viver Em qualquer situação Sem negar a palavra Ou seja Onde eu for Estou calçado Com a preparação Do evangelho da paz Eu não posso negar a palavra Porque se eu nego a palavra Eu estou sem os sapatos Ou as sandálias Do evangelho da paz Depois ele diz No versículo de número 16 Embraçando sempre O escudo da fé Então diz que Nós temos Um escudo de fé Está aqui Embraçando sempre O escudo da fé Com o qual Podemos apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno Então nós vamos aprender Hoje o que são Ciladas E no domingo Nós vamos aprender O que são Dardos Inflamados Do maligno Você vai tomar conhecimento De coisas Muito preciosas Então eu Embraço o escudo da fé Que eu posso apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno Significa Que quando eu uso A minha confissão Em particular Em qualquer dia Em qualquer situação Em momentos difíceis Quando eu uso A minha fé Quando eu digo Eu creio Eu estou Embraçando o escudo da fé Porque é a única forma De você apagar Os dardos Inflamados Você vai estudar Comigo sobre isso Depois ele diz No versículo 17 Tomai também O capacete Da salvação Então o soldado Romano Que ia para a guerra Ele usava Um Capacete Da salvação Então o capacete Protegia o que? A cabeça A mente Então isso tem a ver Com o que apóstolo? Você sabe Que o grande campo De batalha Que nós temos Com o inimigo Com o mundo É a nossa mente Por isso é que Paulo diz Nós temos Ter uma renovação Da nossa mente Eu não posso Querer viver A vida espiritual Pensando Como o mundo pensa Por isso ele diz Você tem que ter Um capacete Da salvação Ou seja É ele que está Protegendo Os seus pensamentos Tudo que for Contrário Tudo que for Distração Emocional Tudo que é Contrário As perspectivas De Deus Eu tenho que ter Um capacete Uma proteção Sobrenatural Na minha cabeça Na minha mente Uma certeza E uma convicção Ele termina Ele termina Para proteger Com toda a armadura Mas agora Quando você Quando você começa Orando Orando sempre A mente Não se submeta A este mundo Você tem uma espada De ataque A palavra De Deus Então agora Você mistura Isso com Oração Então oração Diz que Toda a oração Significa Que Persistentemente Diariamente Em todo o tempo Eu tenho que me estar Comunicando Com os céus E os céus Comigo Com esta armadura Toda revestida E com a oração Você tem que ter Isto que eu lhe vou dizer Como noção Eterna Na sua vida O diabo Não terá chance Na tua vida Ele não tem opção Quando um crente Começa o seu dia Revestido Da armadura Na sua confissão Sua mente De Cristo Suas verdades Inabaláveis Sua confissão Em linha E envolve Isto tudo Com a vida De oração Amado Tiago 4 7 Ele diz Sujeitai-vos Portanto A Deus Mas Resisti Ao diabo E quando você Está revestido Da armadura Espiritual Você sabe Que Você pode Resistir E diz Que ele Foge Então Meu amado Você viveu Tempo suficiente Já Você já viveu Tempo suficiente Tenha você 18 20 50 Ou 70 80 anos Você já viveu Tempo suficiente Para entender Que este mundo É mal Que este mundo Fere Que este mundo Cria desapontamento Que este mundo Cria problemas E que nós Como evangélicos Não temos Soluções Carnais Para as coisas Que a vida Tanto penaliza As pessoas Sabe aquele Momento Em que parece Que tudo Fica escuro Que tudo São trevas Não temos Armas Carnais Então O senhor E o senhor Já vivemos Todos O tempo Suficiente Nesta vida Para entendermos Esta realidade Do que é a vida Amado Nós não podemos Viver como uma onda Atirada De um lado Para o outro Ao sabor do vento De um lado Para o outro Não Eu já vivi Tempo suficiente Para entender Que isto é uma necessidade Para sempre Na minha vida Porque eu já vi Muita história Eu já vi Muita água Correndo Debaixo dessa ponta Eu já vi Muitos problemas Já enfrentei Amado O que você não imagina Então Se eu já vivi Tempo suficiente Que eu já sei E não desconheço Os ardires De satanás Eu tenho que seguir A orientação Do que me é ensinado Na igreja Veja o que Tiago diz Capítulo 4 Versículo 13 A 16 Diz assim Atendei agora Vós que dizeis Hoje ou amanhã Você lembra Você lembra que eu estou Dizendo desde domingo Que esta palavra Amanhã É muito perigosa Para o povo de Deus Porque amanhã Você não sabe Se tem amanhã Você não sabe Se tem amanhã Então Quando as pessoas Dizem Não Hoje Aposto Está falando Sobre Sede Dizem Eu vou deixar Isso para amanhã Aí você vem O culto de domingo Diz Não Amanhã Você que diz Hoje ou amanhã Iremos para a cidade Tal Lá passaremos Um ano Negociaremos Teremos lucro Você faz um projeto Pessoal E diz o versículo Número 14 Vós não sabeis O que sucederá amanhã Estava lendo agora Antes do culto Numa mídia Uma moça brasileira De 21 anos Tinha um sonho De conhecer a Suíça Tinha um amigo Em Milão Na Itália Ela arranjou dinheiro Preparou a viagem Sonhou 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 Entrou num avião Da Latam Tomou um remedinho Qualquer Para descansar E tal E quando estava Se aproximando Da Itália Teve uma embolia Pulmonar E morreu O amigo Estava esperando Com uma bandeirinha Lá A garota E alguém lhe disse Você está procurando Falando tal Ela morreu Então Nós temos que dizer Listo Você não sabe O que sucederá amanhã Que é a vossa vida Disse o apóstolo Tiago Que é a vossa vida Sois como neblina Que aparece por instante E logo se dissipa Em vez disso Você deveria de dizer Se o Senhor Se o Senhor quiser Se o Senhor quiser Da expressão do latim Deo Volenti Se o Senhor quiser Não só viveremos Como também faremos isto Ou aquilo Se o Senhor quiser Versículo 16 Agora O que acontecerá amanhã Nem o que acontecerá amanhã Se hoje você não toma A decisão certa Veja o que diz Atos 8 21 Não tendes parte Nem sorte Neste ministério Porque o teu coração Não é reto Nem diante de Deus E não é reto Diante de Deus Então Pedro expulsa Uma pessoa Do convívio E disse Você não pode ter Parte do ministério Porque o teu coração Não é reto Diante de Deus Então nós Não podemos ter aqui Brechas Amado A jactância Eu já lhe falei A vaidade É um troço É sinistro É a arma Do satanás É a vaidade Do serviço Ela se instala Na choberba De um coração Tem aí maridos Penando Tem mulheres Penando Tem famílias Penando Por causa da jactância De um ou de outro Então Vamos lá voltar Em Efésios 6.11 Revesti-vos então De toda a armadura De Deus Para poderes Ficar firmes Ou seja Se eu não Tiver a armadura De Deus Você já compreendeu As seis peças Acompanhadas De oração Eu tenho que ter Um cinto Da verdade Eu tenho que ter Um capacete Da salvação Eu tenho que ter A sandália Do evangelho Da paz Eu tenho que ter A coraça Da justiça A espada Do espírito E o escudo Da fé Eu apago Os dardos Inflamados Mas ele disse Você tem que ficar Revestido A armadura Para ficar Firme Contra É a nível É a nível De igreja É a nível De mundo É a nível De família É a nível Do lugar De trabalho Existe Por que que esta luta É tão intensa Contra nós Porque Deus tem Grandes bênçãos Que nos pertencem Deus tem coisas Sobrenaturais Para o seu povo Sabe Deus tem Céus abertos Deus Deus tem algo Que ele chama De tesouros Ocultos Ele tem um povo Para ser cabeça E não cauda Então o inimigo Vai batalhar Intensamente Contra você Nestas questões Para você Ser um crente Derrotado Apoucado Diminuído E depois virar As costas a Deus Olha o que diz Romanos 13 12 a 14 Vai alta a noite E vem chegando o dia Deixemos pois As obras As trevas Tem que deixar O mundo Amado Se Deus disse Que casamento Entre um homem E uma mulher Não vem aqui Querer defender Homem com homem E mulher com mulher Amado Esta igreja Não faz casamentos Opostos ao que Deus Diz Se Deus disse Trata as trevas Como trevas Não venha Para a igreja Tentar dar um jeito Dizendo que trevas Não são tão trevas Então amado Ele disse As obras Das trevas Deixemos Revistamos Das armas Da luz São estas Estão aqui As armas Da luz Versículo número 13 Diz Andemos dignamente Como em pleno dia Não admita orgias Não admita bebediças Impundicícias Dissoluções Contendas Ciúmes Nós vamos tratar disso Domingo que vem Mas em vez Dessa carnalidade Que é campo minado Para o diabo trabalhar Revestimos Do Senhor Jesus Cristo E nada Disponhais Para a carne Tocando as suas concupiscências Então Que são ciladas Do diabo apóstolo Ciladas São ações Que surpreendem São emboscadas São tocaias Que o inimigo Prepara Para o povo de Deus Emboscadas Quem já foi Do exército Sabe disso Como é que Um militar Se prepara Para a emboscada Ele sabe Que o inimigo Pode estar Lá atrás Daquela árvore Ocultado Ele está Ele está pronto Para a emboscada Mas Se você não tem Um preparo espiritual Se você não tem Um condicionamento Profundo Você cai Na cilada Do diabo Tantos são Os crentes Que você conhece Mal sucedidos Porque nunca Se equiparam Nunca se revestiram Nunca se prepararam Para a batalha Com forças Astutas Do inimigo Que ele chama De ciladas Emboscadas Então vamos ver O que diz O significado A palavra cilada Bispo Temos aí Do grego Temos Cilada Do grego Vem Metodeia Então diz Que o inimigo Tem Astúcias Planos Esquemas Estratagemas Ludíbrios Engodos Ele tem Ele tem Uma inteligência Em sua Perversidade Ele tem Uma teia De bem sucedida De ilusões Múltiplas Combinações Do erro Artes Artes Da sedução Tentação Ameaça Fúria Contra a igreja Fúria Contra os cristãos Perseguições Ataques Furiosos Tudo isso É metodeia Cilada Então meu amado Não dá Para você Não cair Numa cilada Se você Não está Revestido Se você Não é Um homem De oração Se você Não é Uma mulher De oração E não adianta Vir amarrar a cara Para a igreja Porque não é Problema meu Na verdade Não é problema Com o apóstolo Isso não é Carne e sangue Estou lhe dizendo Que ele tem Astúcias Planos Esquemas Estratagemas Ludíbrios Engodos Ele é Inteligente Em perversidade Então o inimigo Ouça uma coisa O inimigo Não é Onisciente Ele não Sabe O que está Aqui dentro Da minha mente Ele não Sabe O que está Aqui dentro Do meu coração Ele não Sabe O que está Dentro Do teu amêndio Do teu coração Mas ele é Um estrategista Ele sabe Surpreender Com ciladas Ele sabe Quem está Aqui esta noite Quem está A me ouvir Que tem brechas Ele ataca Com os seus Dardos Inflamados Para ferir E eu estou Lhe dizendo Mais uma vez É na mente Onde se travam As grandes Batalhas Com os Dardos Inflamados Quando Satanás Lança um Dardo Inflamado Dizendo que aquela Pessoa infeliz Não presta Tem que suicidar Tem que morrer Ela nunca vai ser feliz Nunca vai se casar Nunca Nunca Isso são Isso são Metodeias São ciladas E a pergunta É apóstolo Quem está Livre Dessas ciladas O bom Crente Está livre O bom Chefe De família Está isento Estas ciladas São apenas Para algumas Pessoas Será que É só No momento De fraqueza De decepção Que eu Caio Numa cilada Deixa eu lhe explicar Não há regras Claras Na Bíblia Sobre Quando O momento Quais são As estações Propícias Para as ciladas Eu acredito Que elas são 24 horas Por dia 24 horas 7 dias Por semana A vida Toda Porque ele Diz Toda oração Toda súplica Toda perseverança Então eu acredito Que isto aqui É uma batalha 24 por 7 Veja só Você pensa Eu estou muito fraco Então eu caí Numa cilada O diabo colocou Uma casca De banana Ouça Eva Eva A irmã Eva Ela foi tentada Com a serpente Quando? Ela possuía Alguma necessidade? Havia algum Sentimento de perda? Havia depressão? Angústia? Medo? Não lhe faltava nada Todos os dias Na virada do dia Deus ia visitar Adão e Eva E bater papo com eles Ela não precisava De nada Ela era dona de tudo Nessa hora Nesse momento Nesse dia Mal Não são 24 horas É um momento Satanás armou-lhe Uma cilada Ouça cá Evinha Vem aqui Evita Me diga uma coisa O que Deus disse? Ah, Deus disse Que eu não podia Comer daquela árvore lá Mas eu posso Comer tudo Ele disse Não Deus não disse isso Deus disse Que você pode comer Você vai ser igual A Deus Ela possuía tudo Estava num momento De glória Deus no final Do dia vinha Tinha comunhão Batia papo Nessa glória toda Satanás armou-lhe Uma cilada Então não há Uma hora Sede de fraqueza Sede de vitória Não há São 24 por 7 Veja por exemplo Elias Elias tem uma batalha Com 450 profetas De Baal Lá no Monte Carmel Mata 450 Faz um altar Deus te aparece Lamba as águas Do altar Ouve as orações Manda fogo No dia seguinte Uma cilada Toca a campainha Do apartamento dele O porteiro diz Tem um recado Aqui embaixo Dos correios Ele desce E o senhor Entrega-lhe um telegrama Vais morrer Como mataste os outros Assinada Sabe o que este homem fez Caiu na cilada Foi para o deserto Botou a cabeça Numa pedra Debaixo de um zimbo E disse Deus Eu quero morrer Porque eu não sou melhor Que os meus pais Uma cilada Acabaram de ter Uma vitória 450 profetas Então Amado Não adianta Nós Colocarmos Uma máscara De crente E pensar Que estamos imunes Não estamos imunes Todos nós Estamos nesta batalha A começar Pelo apóstolo da igreja Então ciladas Do diabo Deus Deus está alertando A igreja Há algum tempo Por exemplo Pornografia Você quer cilada Maior do diabo Do que uma pornografia Não Não Porque eu preciso Para agitar Um pouquinho mais Minha cabeça Preciso para Esparecer um pouco Isso é uma cilada Alcoolismo Alcoolismo Beba aqui O negócio Cara Você não é homem Não usa calça Toma aí Toma aí O cara vai Um pouquinho Um pouquinho Bega Cheira Cheira aqui O negocinho Isso aqui é Cheira só um pouquinho Jogo Jogo de azar Jogo do sol Jogo do bicho Jogo do não sei o que Mega isto Mega aquilo Entrar num pouquinho De ocultismo Os prazeres do pecado A ganância A infidelidade O repúdio Então eu vou lhe dizer Uma coisa amada É muito difícil Abandonar situações Viciantes Quando o indivíduo está debaixo Da prisão Da cilada Da pornografia Da bebida Da droga Do jogo Do ocultismo Ou você pensa Dezenas Centenas De crentes Batem cabeça A sexta-feira Em centros Líderes Pregadores Que venderam a alma O diabo Caíram na cilada Do dinheiro Do mamão É muito difícil Abandonar situações Viciantes Que são prisões Espirituais São prisões Emocionais E há pessoas Que chegam a pensar Que isso não tem volta Então claro Em momentos De fraqueza espiritual Nós estamos Mais suscetíveis De cair Nas investidas De satanás Mas as ciladas Vêm também Nos dias de glória Ou nos dias De quebrantamento Nós temos De estar Atentos Com esta questão Por que Que aquela irmã Tão fiel Estava aqui Não faltava culto Uma irmã Liga para ela E diz Olha você sabia Pá Caiu numa cilada Numa metodeia E lá vai A cauda do satanás E leva a pessoa Pois a pessoa Tem que justificar Quem não presta Não é ela É o apóstolo Que não presta E a igreja Que não vale nada A quem não se dá A bíblia As novas As pessoas Aqui o apóstolo Fala em dízimos Aqui Porque já caiu Na cilada De ouvir E achar Que o diabo Tem razão Então Jesus diz Em Mateus 26, 41 Vigiai Orai Para que não Entreis em tentação O espírito Na verdade Está pronto Are you ready? Ready? Está pronto Mas a carne Mas a carne É fraca Por mais Que nós Estejamos Fortes Nós temos Uma carne Nossa carne É fraca Somos Suscetíveis De falhar E o inimigo Sabe Disso Aqui Ele vai Sempre Sirandar A tua vida Ele vai Sempre Tentar Buscar Uma brechinha Para te destruir Para te prejudicar Para te prejudicar Na tua relação Com a igreja E com Deus Por isso Jesus disse isso A Pedro Olha 22 Lucas 31, 32 Simão Simão Eis que Satanás Vos reclamou Para vos peneirar Como a trigo Amado Eu sou peneirado Todos os dias Todo dia Estava aquela peneira E ele disse No versículo 32 Eu porém Roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Tu pões Quando te convertei Fortalece os teus Então Jesus Disse a Pedro Pedro Põe a cabeça No lugar Você está sendo Peneirado Por Satanás Tanto que foi Que depois ele Negou Jesus Cristo Primeiro de Pedro 5, 8 Ele disse Sede sobres Vigilantes O diabo Vosso adversário Andam de redor Como o leão Que ruge Procurando Alguém Para devorar Quem é esse alguém Quem não tem vida De oração E quem não está revestido Porque se está revestido Você vence tudo Diz a Bíblia Se não está revestido Você perde Então nós temos Que ser perseverantes Viver uma vida De santidade Vigiar Estar revestidos Da armadura Vida de oração Porque o inimigo Faz tudo Para que o santo Seja impuro E para que o crente Seja envergonhado Eu vou lhe dizer Uma coisa Amado Às vezes Situações Que nós jamais Imaginaríamos Que chegariam A nossa vida Chegam Para roubar A alegria De uma vitória Elias Matou 450 No dia seguinte Você vai morrer Ele acreditou No diabo O diabo Quer te entristecer Quando há um milagre Quando há um milagre Ele ataca Com uma cilada Se você não está revestido Você cai Se abandona a igreja Se abre mão Da sua fé Por isso Que ele disse Em Efésios 6,11 Revestir-vos Toda a armadura De Deus Para poder Ficar firmes A única forma Você ficar firme Nas ciladas Emboscadas Na metodeia É você Revestido Desta armadura E vida de oração Se você Ficar firme Deus vai te dar A vitória E você vai resistir As ciladas Porque você sabe O mundo odeia A justiça A verdade A honestidade O bem O mundo quer O reino da mentira Você vê Liga a televisão Quatro da manhã Está lá O reino da mentira Ocupando todas 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 As noticiárias Então Pastor Mas quais são As ciladas Mais fortes Que o senhor Conheceu Deixo agora Sete minutos Final Vamos refocar O altar O diabo Com as suas ciladas Tenta convencer O crente Que Deus não existe Isto para mim É uma das piores ciladas Ele vem Com um dardo E diz Você acredita Mesmo Que Deus existe Você não vê Que isso é conversa Fiada Desse português Aí Você não vê Que a bíblia É papel Então A maior cilada É quando o diabo Tenta através De um dardo Convencer Que Deus não existe Mas a outra Mais pesada Ainda É quando ele Tenta convencer O crente De que ele Diabo Não existe E que você Tem o direito De fazer O que estiver No teu coração O diabo Faça esta armadilha Esta cilada Não existe Deus E eu também Não existe Você tem que fazer O que está No teu coração Olha o pecado É bom Pode colocar A tua saúde Em risco Não tem nenhum problema Não tem Nenhum problema De AIDS De doença Sexualmente Intermitível Isso é bobagem Dos pastores Então o diabo Tenta com o seu dar Dizer Deus não existe Foi o que ele disse A Eva Deus não existe Nada disso Que ele disse Você pode comer A vontade E é a desgraça Da humanidade E o diabo Tenta convencer Com dardos De que ele Não existe Você pode fumar Um pouco Qual é o problema Beba Comamos Bebamos Amanhã morreremos Amado Aproveita a vida Faça O que o teu Coraçãozinho Está dizendo Para fazer Amado Ah porque Eu conheci Um rapaz Ele não é da igreja Mas é uma pessoa Muito boa Tem um coração bom Ele é neto Não sei o que De uma vovó cabina Maravilhoso Tem um carro lindo Ele não fala de Deus Não quer Deus Mas aposto Ele é maravilhoso O que eu faço Casa O diabo está dizendo Casa Depois ele se converte Eu vou dizer uma coisa Eu tenho 41 anos De pastor Eu não conheço Cinco pessoas Que casaram Com pessoas do mundo Que depois Eles vieram Para a igreja E se converteram Eu conheço Várias pessoas Que casaram Com pessoas do mundo Homens e mulheres Que foram levados Da igreja E hoje estão Bebendo Fumando Na boate Curtindo Badalando Rolando Porque achavam O diabo O diabo dizia Casa Porque depois Ele se converte Então ele quer Que você acredite Que Deus não existe Que ele não existe Ah E ele quer Oferecer Substitutos Para Deus São ciladas Você sabe Quando Moisés Subiu ao monte Sinai Para receber As tábuas E as pedras Dos mandamentos O que que Arão Fez Construiu um bezerro De ouro Para ser adorado Então o inimigo Oferece outros Deuses Para substituir O verdadeiro Deus Maomé Buda Xirvá Nossa Senhora Da Conceição Faça chuva E sol Não Nossa Senhora Da Paz Nossa Senhora Não sei de que É ele te oferecendo O bezerro de ouro Amado Todos os caminhos Vão dar a Roma Todos os caminhos São bons Todas as religiões São bons Ele quer Substituir Jesus Porque Jesus É o único caminho É a única verdade É a única vida É o único que salva Então o inimigo Oferece outros Deuses Para substituir O verdadeiro Deus Eu tenho agora Cinco minutos finais Me dê esse tempo Por favor Então Quantas vezes Uma cilada Vem Quando o inimigo Incentiva A tirar férias De Deus Pastor Eu agora Não faço Mais nada Que o choro oriente A mim Ninguém me obriga Mais nada Pode Eu estou fora Desse negócio Eu vou fazer O que eu quiser O que o meu coração Eu vou botar Para quebrar Já foi uma cilada Que você caiu Olha só Muita responsabilidade Na igreja Olha só Não é para você não Uma cilada Pastor Eu não tenho Hoje mais lugar Para Deus E para minha vida Empresarial Comercial Porque agora Eu estou Deus me deu Uma porta Consegui a minha empresa Meus negócios Agora não dá mais tempo Nem domingo Eu venho Quartas não posso Segunda de oração É bárbaro Para mim Eu venho aqui Na igreja No dia No dia No dia da ceia Do senhor Mas não é da ceia Agora de março Não É de lá Pós-graduação Então quando a pessoa Já começa a dizer Não Eu Não há lugar Aposto Porque olha Estou com os meus negócios Estou com a minha casa Estou com a minha família Estou com isso Estou com isso Então não tenho mais lugar Para Deus Ou então Eu não dá para conciliar Trabalho e igreja Ou então eu vou pior ainda Mas Vocês sabem Pena que nós não temos Muitos jovens aqui Mas eu vou lhe dizer uma coisa Quando uma pessoa jovem Crente Entra numa faculdade Primeira coisa que ele diz Aprende lá na faculdade Essa miséria Que está aí fora Nas faculdades do governo Olha só É Faculdade Não casa com igreja Você não pode dar a tua energia Aqui Na faculdade E depois achar Que sobra Energia Para a igreja Aí passado Três, quatro meses A pessoa evangélica Que foi consagrada Aqui de bebê Entra numa faculdade Dessa de viés Progressista Esquerdista E ela começa a dizer O conhecimento Bíblico Não encaixa Com o secular A bíblia A bíblia agora Volta dez anos Dez anos depois A mesma pessoa Os crentes No Brasil E no mundo Os evangélicos Quatro, cinco meses Ou três meses De faculdade Já que chegam E dizem assim O meu pastor O meu pastor É homofóbico Ele é um intolerante A minha igreja Não é inclusiva Aquele pregador É um retrógrado É um ultrapassado É um machista É um misógino É um preconceituoso Igreja é coisa Para velho É coisa Para inculto Bíblia não é confiável Ela é papel Isto tudo São ciladas Do diabo Você nunca ouviu Falar isto Eu estou com a bíblia Mergulhado Nessas questões aqui Com muita profundidade Porque eu sei Que o diabo Vai lutar Para substituir Jesus na tua vida Se tu deixares Onde estão Nos últimos Dez anos Os jovens Das igrejas Que tiveram Acesso A uma faculdade Onde eles estão Hoje Menina Já raspa Cabelo Deste lado Já põe Um pissego No nariz Já fura O umbigo Mamilo As costas Enfia um Troço na cabeça E começa a ir Contra Deus Foi criada Batizada Nas igrejas Que batismo Aqui foi Consagrada Pelo profeta Mas quando chega Lá fora Cilada Vem Diz Ou você Se torna Igual a esta gente Aqui da faculdade Ou você não tem vez E ela se torna Como a pessoa Da faculdade Já começa a dizer Que Qual é o problema Quando um homem Gosta de um homem Uma mulher Gosta de uma mulher Qual é o problema É o pastor Não respeita As mulheres Ele é um misógino Ele é um preconceito E aí nós somos Acusados De tudo isso Sem sermos Nada disso Porque a cilada Bateu E a pessoa Caiu O indivíduo Que está revestido Da armadura Ele vai Para dentro De uma faculdade E o esquerdista O revolucionário Essa gente toda Que está aí Destruindo as faculdades Olha É porque é Marx E ele responde Não, não, não É Jesus Ele não se vende Ele não se curva Ele não aceita As ciladas Do maligno E quando vem A proposta E diz Mas Deus não existe O diabo não existe Não vem que ser Criação dos pastores Para ganharem Ninguém nas igrejas Já foi o diabo O diabo O que você creia Que ele não existe O diabo Ele foi derrotado Na cruz Não tem dardos Não tem cilar Não tem nada Acabou Sim Ele foi derrotado Ele não pode entrar Na tua vida Não pode tirar a salvação Mas que ele tem Metodeias Tem Todos os dias Que eu chego à igreja Eu tenho um ataque Na minha vida Eu já lhe disse aqui Domingo Confrontei aqui Uma senhora Que estava armando Um escarcel Aqui dentro da igreja Porque Igreja O sapato E isto Que o pastor Falou mal de mim Falou mal do bispo nacional E eu falei Peraí Eu não vou deixar isto assim Eu vim confrontar Eu não vou Deixar Que uma cilada Começa a contaminar Coitadinha das irmãzinhas Estavam com ela Não entendiam nada Do que estava acontecendo Daqui a pouco Está todo mundo sendo levado Porque a igreja aqui Não dá bíblias novas Às pessoas Então o diabo Quer que você diga assim Deus Dizem Diabo Isso não existe Existe Nós estamos no século XXI Leia o pensador Não sei o que Então Eu tenho muito mais Para te falar Mas o tempo se esgotou Não falta o domingo Hoje você aprendeu Sobre ciladas Domingo Eu vou lhe falar Sobre Os dardos Inflamados E quando você sair daqui Você vai ver Você vai ligar A tua televisão Em casa Estão lá Os canais de televisão Todos dizendo Hada de Deus Isso é besteira Tiabo não existe É carnaval Para botar Para quebrar Quanto mais nu Melhor Para que santidade Mas agora é vida santa Por que meu irmão Temos que aproveitar Eu saio Num coludão De bola preta Então Amado É assim O diabo põe coisas Na cabeça Das pessoas Com dardos Com aquele marido Que chegou junto Da mulher Estou terminando Ele disse Você me ama mais A mim Ou os nossos filhos A mulher diz Não Eu amo mais Os nossos filhos Porque são Meu sangue Você não é meu sangue É Quer dizer Você ama mais Os seus filhos Que a mim Mas você deixa Os seus filhos Os nossos filhos Com a vizinha Sozinho Você me deixaria também Satanás Tem ciladas Meu irmão Satanás Tem ciladas Senhor Obrigado por tudo O que tu nos revelaste Esta noite Estamos apenas Começando Uma longa viagem De conhecimento Ao teu coração Faz com que o teu povo Seja revestido Dessa armadura E que inclina O seu coração Para a vida De oração Em nome de Jesus E o povo de Deus Diga Amém 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 Desculpe Passaram os nove minutos Pode ficar de pé A bispa vai dar A benção final E quem puder Ficar um minuto Com o apóstolo Por favor Nós vamos cantar Um corinho Mas fique em paz E à vontade Está frio Está gostoso Isto não é uma cilada É o meu ar condicionado É o chiller mesmo Glória a Deus Levante as mãos Para os céus Obrigada Senhor Porque a tua palavra Senhor Acrescenta vida A nossas vidas Pai Nós seremos daqui Pai Fortalecidos Na tua palavra Senhor Certos de que Seremos guardados Aonde formos Senhor Porque a tua palavra Nos basta Senhor Põe teus anjos Ao nosso derredor Livra-nos do mal Guarda-nos Das ciladas Pai As emboscadas Todas Senhor Estão caindo Por terra Senhor Nenhum mal Prevalecerá Contra a nossa vida Porque tu és O nosso Deus poderoso Saia daqui feliz Porque ninguém Pode fazer nada Contra a tua vida Tua família Teu trabalho Porque você Pertence ao Senhor Graça e paz Tchau 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 Tchau